Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para trazer uma dica para você que tem o console Playstation 4 Que é como você pode continuar a jogar mesmo depois de ter desligado o seu Playstation 4 É pessoal, lembra quando a sua mãe chamava você, você estava lá jogando e falava Menino, desliga esse videogame e vem aqui e me ajudaram, não sei o que lá E você, não mano, eu estou no meio do jogo, não dá para desligar agora, tem que esperar para salvar Não, desliga agora e vem aí E você não podia, você não conseguia dar pau Você, meu Deus, meu Deus, vai demorar muito isso que eu vou fazer, não posso deixar o videogame ligado por tanto tempo Senão vai esquentar, pode queimar Acabou os seus problemas, acabaram os seus problemas Então vamos lá, vamos mostrar para vocês Eu estou aqui, você está vendo no Street Fighter Collection que tem aí, que é um jogaço Por sinal, aí peguem, tem vários, tem 252 Street Fighters aqui Vamos entrar num aqui só para a gente jogar E vamos mostrar mais ou menos o que eu quero dizer Entrei aqui no Third Strike, que na minha opinião é o melhor Street Fighter de todos Muito da hora Só os personagens que tem muito personagem merda Mas beleza, vamos lá, vamos pegar o Ken que eu gosto bastante Pegar aí o Shorio Repa, vamos enfrentar o ouro Aqui no começo, o brasileiro, bem cara de brasileiro tem o ouro Sim, com certeza Olha aí, com certeza Baita brasileiro aí o ouro Mas tudo bem, então está aí, eu estou aqui dando um soco Isso que eu falei, agora imagina a minha mãe chamando Tia, desliga esse videogame e vem botar as roupas no varão Aí meu Deus, tem roupa para caramba Não vai dar tempo, eu não posso deixar o videogame ligado tanto tempo Meu Deus, depois ela vai querendo que eu vou no mercado comprar coisas Tia, vim no mercado, tem que ir no mercado comprar as coisas Aí assim, puta merda, não vai dar certo Eu estou aqui, estou para... Pô, acabei de bater o primeiro round no ouro Meu Deus do céu, aí ela grita de novo Tia, vim logo em você, puta merda, não vai dar Não vai dar, eu não posso deixar o videogame ligado Porque, meu Deus, vai esquentar Acabou o seu problema Você pausa o seu jogo, fica aí na tranquilidade Aperta o botão no Playstation Você vai vir aqui para esse lugar E aí o que você vai fazer é o seguinte, tá? Primeira coisa, você vai precisar checar um negócio aqui em cima Na aba de ferramentas que a gente sempre vê aqui, né? Configurações E você vai vir aqui embaixo Na... opa, desculpa Na aba que tem aqui embaixo, perto desse sistema Chamada Configurações de Economia de Energia Clica aqui e você vai vir aqui, ó Definir os recursos disponíveis no modo de repouso É isso aí Clica aqui e você vai ver que tem várias opções Fornecer energia para as portas USB Está ali 3 horas, esse é o padrão Continuar conectado com a internet Show de bola Habilitar a opção de ligar o Playstation 4 a partir da rede Habilitar a opção de ligar o Playstation 4 a partir do Spotify E a importante aqui para hoje, que é isso aqui, ó Manter aplicativo suspenso Os aplicativos ficam suspensos durante o modo de repouso Quando usar o PS4 novamente, você poderá continuar rapidamente de onde parou Primeira coisa que você tem que fazer é ter certeza que essa opção está ligada, tá? Essa opção precisa estar ligada do jeito que ela está aqui Com aquele, né, aquele certinho ali Colocado no quadradinho ali, beleza? Então, beleza, a opção está ligada Ok, agora eu posso fazer o seguinte Posso ir lá e ir no mercado com a minha mãe Ajudar ela a fazer as compras do mês O que eu tenho que fazer é segurar o botão no Playstation Vira aqui em Energia E em Energia eu clico aqui Entrar no modo de repouso Tem tudo isso aí escrito, aí está dizendo Que o Playstation 4 vai continuar com a energia Mas ele vai diminuir bastante O uso de energia que ele tem E ele também vai ficar no modo Standby ali Que não vai dar problema Ele não vai superaquecer Não vai acontecer nada disso Então você clica E vocês vão ver aí, ó Colocando o PS4 do modo de repouso Show de bola Não desconecte o cabo de alimentação Isso aí Não pode desligar da energia Eu já fiz um vídeo aqui explicando isso E, beleza Agora o Playstation 4 desligou Vocês estão vendo E agora o que eu vou fazer Eu vou ligar ele de novo Para vocês vai ter um pequeno corte Estou ligando de novo aqui o Playstation 4 E o que vai acontecer é o seguinte, tá pessoal Vocês vão ver que ele vai ligar Ligou Beleza E agora a gente vem aqui, ó Entra aqui no meu perfil 1, 2, 3, 4 Beleza Botei a minha senha Show de bola Pode ver que funciona até com senha E agora, beleza Cheguei de casa Terminei já o mercado Botei as compras na geladeira Botei as compras no armário Venho aqui no Street Fighter Você está vendo ali, ó Você está vendo que está girando o negocinho ali, ó Tem um negocinho girando ali do lado de iniciar Quando eu clicar aqui O que acontece? Estou aí, ó O ouro está pulando em cima da minha cabeça Eu estou aqui Eu posso continuar o jogo E dar um corinho aqui no ouro Fazer ele sofrer Mesmo depois de eu ter sofrido De ter ido no mercado com a minha mãe Passado lá duas horas Bem sofríveis E, né Meio tristes E é isso aí, cara É isso É muito, muito simples Muito fácil Você fez isso Isso funciona em todos os aplicativos do Playstation Não são só em jogos, tá? Funciona aí Se você tivesse tido um filme Aqui no No modo de reprodutor de mídia Que eu ensinei outro dia como fazer Se você fizer essa mesma coisa Também funciona Você pode pausar o filme no meio lá Aqui no meio da exibição E lá fazer o que você tem que fazer Voltar Dar o play no filme Vai estar no mesmo lugar E o seu Playstation 4 Vai estar seguro Não vai gastar tanta energia E não vai super aquecer Beleza, pessoal? Então é isso aí É uma dica Dica não Dica totalmente simples Que eu tinha pra trazer pra vocês Bem rápida Bem de boa Mas que eu acho que ajuda bastante É... É bom, né? É uma coisa conveniente Pra gente Tem horas que a gente precisa Deixar o videogame Você tá no meio de alguma coisa Aconteceu alguma coisa Você precisa sair por muito tempo Do videogame E você não precisa perder Todo o seu progresso Que você tem aí no jogo Que você tá jogando Tá jogando, sei lá Dark Souls Tá num lugar longe Tá... Pô, puta que pariu E agora eu vou ter que Tô lá no boss E não vou conseguir, né? É muito difícil voltar lá Tá, eu tô bem no boss Você consegue fazer isso Com qualquer jogo Funciona com todos os jogos E você ainda tem É... O... Essa facilidade De poder Não precisar deixar o Playstation 4 ligado Que ele fica super aquecendo demais Né, cara? Então é isso Essa era a dica Que eu tinha pra trazer pra vocês por hoje Espero que vocês tenham gostado Por favor, não esqueçam aí De deixar aquele comentário maroto aí Pra dizer se você gostou Ou não dessa dica Também não esqueça aí De seguir as nossas redes sociais E deixar aquele joinha maroto Aqui nesse vídeo Também de se inscrever no canal E acompanhar todos os outros vídeos Que a gente faz aqui no canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... E aí E aí E aí E aí